E mais um Deus falando com Abraão Um Deus Um Deus cheio de humor Né? Mas quando Deus disse a Abraão Olha para as alias da praia Encontra as alias da praia E Deus olhou para Abraão e disse a Abraão Assim será a tua descendência Você não vai morrer enquanto a promessa de se cumprir A sua casa não vai morrer enquanto a promessa de se cumprir A sua família não vai morrer enquanto a promessa de se cumprir Por Abraão e disse a Abraão Jesus está aqui, quem tem que estar aqui? Eu posso sentir a presença do Espírito Santo, meus irmãos Enquanto eu cantar essa canção, Deus vai estar curando você Deus vai estar libertando você, quem tem que ir a isso? Quem tem que ir a isso? Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus nunca falha e nunca falha e nunca falha O meu Deus nunca falha e nunca falha O meu Deus nunca falha e 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 nunca fal Não, não desiste não E tem a fé, a fé de Abraão Eu vou deixar as vozes e glorifico o nome do Senhor Que Deus abençoe Se Deus abençoe, Deus abençoe Se Deus abençoe, Deus abençoe A gostidão já te cançou O meu Deus nunca falha, ele nunca falhou Se a onda é muito grande Ela te fez perder a vida O meu Deus abençoe, Deus abençoe Ele já foi você Levante os seus olhos E veja o sobrenatural E tem promessa de Deus Vence o mal Levante os seus olhos E veja o sobrenatural E tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não vou correr Enquanto a promessa Não se confie Não desiste não E tem a fé, a fé de Abraão Não vou correr Enquanto a promessa Não se confie Não desiste não E tem a fé, a fé de Abraão Não tem a fé, a fé de Abraão Não tem a fé, a fé de Abraão Se tudo está me fechou, amor de Deus, não te matou Deus nunca falha e nunca falhou E nunca falhou, se a luta é muito grande Pode vencer a fé, pode vencer a fé Se tudo está me fechou, pode vencer a fé É amor de Deus, é amor de Deus, é amor de Deus Levante os teus olhos, me vejam só a brindar Quem tem promessa de Deus, vem se voar Levante os teus olhos, me vejam só a brindar Quem tem promessa de Deus, vem se voar Quem tem promessa de Deus, vem se voar Eu não vou ver, eu não vou ver, eu não vou ver Eu não vou ver, eu não vou ver, eu não vou ver Não desiste não, nem a fé Eu não vou ver, eu não vou ver Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste, não, me tem a fé De abração Levante 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 Vente 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 ρη wer Vente Teus Deus Vente 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 O Deus abençoe! Aleluia! 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 Aleluia!